Olá, boa noite. Mais uma aula aqui do nosso curso de tópicos em efeito Casimir e aplicações. Então, vamos aqui continuar a nossa discussão sobre o método de espalhamento para o efeito Casimir. Então, vamos aqui abrir aqui os slides. Um minutinho aqui. Então, vou retomar um pouco de onde a gente tinha parado na última aula. Espero que vocês estejam vendo os slides agora. Então, a gente tinha feito essa discussão mais genérica sobre o método de espalhamento, o efeito Casimir, que permite lidar com geometrias não triviais, além da geometria plana. E a gente começou a aplicar isso para o problema da interação átomo-superfície também, porque um dos objetos de interação pode ser um átomo. Então, isso que a gente estava discutindo da última vez, a gente aplicou para esse caso. Então, deixa eu relembrar aqui esses slides que a gente já tinha mostrado. Então, essa aqui é a expressão mais geral para a fórmula de espalhamento para a energia de interação, energia de Casimir de interação, a temperatura zero. Aqui a gente, nessa discussão do método de espalhamento, pelo menos por enquanto, a gente está se restringindo ao caso de temperatura zero, embora seja simples estender isso para a temperatura finita, em que aí a integral sobre frequência imaginária passa a ser uma soma sobre a frequência de Matsubara. Então, aqui eu tenho essa expressão envolvendo os operadores de reflexão ou de espalhamento de uma superfície e de um átomo. E isso a gente desenvolveu para o átomo, na verdade, na aproximação do dipolo por consistência, eu tenho que expandir o log até o termo de primeira ordem. E aí eu uso essa expressão aqui para o operador de espalhamento atômico, que vocês vão demonstrar na lista de exercícios, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Repara que ele depende da posição lateral do átomo, está certo? Tem essa dependência, o espalhamento, o quanto você vai, quando você sonda elementos não diagonais, K diferente de K linha, aparece essa dependência na posição lateral. O RA é a posição ao longo do plano XY, está bom? Então, os elementos não diagonais desse operador de espalhamento atômico dependem da posição lateral do átomo. Está ok. A gente aplicou isso na vez passada, então aqui está a expansão em primeira ordem, na aula passada a gente aplicou isso para o caso de uma superfície plana. No caso de uma superfície plana, o operador de reflexão pela superfície é diagonal, ele não tem elementos não diagonais. Pelo fato de não ter elementos não diagonais, só vão aparecer nessa expressão aqui os elementos diagonais do operador de espalhamento pelo sistema atômico. porque esse RS aqui, ele é diagonal, contém essa delta, quer dizer, isso é o que a gente chama de condição de reflexão especular. No espalhamento por uma superfície plana, o momento linear paralelo ao plano é conservado. Isso eu posso entender, essa lei de conservação, pela simetria de translação ao longo do plano, que conserva, então, o gerador dessa simetria, que é o momento linear. Então, o momento linear paralelo ao plano tem que ser conservado. É isso que isso aqui está dizendo. Esse operador, ele, essa reflexão para um plano, uma superfície plana, conserva a componente do momento linear na direção do plano, na direção qualquer do plano XY, que é esse plano dessa superfície plana, que é essa que define essa simetria de translação, em todas as direções do plano XY. Então, daí tem essa delta aqui. E pelo fato de ter essa delta aqui, eu só vou sondar os elementos diagonais do RA, e isso faz com que essa energia, nesse caso, não dependa da posição lateral. Então, claro, isso está mostrando ainda mais diretamente a conexão entre a condição de reflexão especular, a conservação do momento paralelo ao plano, que a gente chama de reflexão especular, porque está ligado àquela lei da reflexão, de que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. A mesma coisa que dizer que esse K paralelo ao plano é conservado. Então, tem essa conexão direta aqui, nesse cálculo entre isso e o fato dessa energia não depender do RA, que é justamente a simetria de translação. Eu mudo aqui a posição do átomo mantendo os EA fixos, venho para posições laterais diferentes e nada pode mudar. A simetria de translação espacial ao longo de qualquer direção é no plano XY, está certo? Isso aparece claramente aqui. Esse operador depende do RA aqui com esse K menos K'. Se eu estou pegando só os elementos diagonais com K igual a K', esses elementos diagonais não dependem de RA, só os elementos não diagonais que dependem. Como aqui nessa expressão, como eu tomo o traço, esse RS não mudando o valor do K, eu vou diretamente pegar aqui os elementos diagonais do RA na hora de tomar o traço, então eu não vou ter dependência em RA, que é o que deve ser. Então, essa energia de interação não depende da posição lateral, só depende da distância até o plano, que é o ZA. Não depende das coordenadas XA e YA, que é o que eu estou chamando aqui de RA. Isso é a chamada simetria de translação espacial. Então, eu tenho essa expressão aqui para o potencial, que só depende de ZA, nesse caso de uma superfície plana. Eu já tinha escrito isso na aula passada e a Patrícia também já tinha comentado e discutido essa expressão em termos da polarizabilidade atômica, dos coeficientes de reflexão. Então, esses coeficientes de reflexão aqui, eles vêm aqui do RS. Está aqui, os elementos de matriz do RS. Se eu tenho um meio semi-infinito, esses coeficientes de reflexão aqui são os coeficientes de Fresnel, mas eu posso ter também, sem quebrar a simetria de translação, ter multicamadas. Se eu tiver multicamadas, eu vou ter uma expressão um pouco mais complicada com esse coeficiente de reflexão, que leva em conta é um efeito interferométrico aí, na reflexão, quando eu tenho múltiplas camadas aqui, como, por exemplo, uma lâmina fina, que dá as cores numa lâmina de asfalto, na asa da borboleta, tem aqueles efeitos interferométricos que aparecem quando eu tenho coatings, quando eu tenho recobrimentos. Por exemplo, eu posso ter um meio material aqui com recobrimento. Isso vai aparecer aqui nessa expressão, não vai ser mais um coeficiente de Fresnel, vai ser um outro coeficiente, mas que eu sei calcular também. Eu vou aqui apresentar resultados numéricos para o caso de um meio semi-infinito. Então, eu vou pegar realmente os coeficientes de Fresnel para a polarização TR e para a polarização TM. E aqui aparece a polarizabilidade atômica, essa vem aqui do operador RA, aqui estava no slide anterior, o operador RA, a parte central dele é a polarizabilidade atômica, porque isso aqui, o que está acontecendo é que o meu átomo de estado fundamental tem uma onda que chega nele, ele vai induzindo um dipolo, esse dipolo reirradia uma onda esférica e aqui eu pego a componente K dessa onda esférica, está certo? A componente de Fourier é K, eu decomponho essa onda esférica, essa onda de dipolo, em Fourier e pego uma componente K. Aí eu tenho essa expressão aqui, que então é claro, como esse dipolo é proporcional à polarizabilidade, aparece aqui a polarizabilidade. Então, vamos agora apresentar alguns exemplos numéricos para essa expressão e a gente faz uma discussão interessante aqui. Agora, para obter exemplos numéricos, a gente tem que discutir como é que são, como é que é a polarizabilidade atômica em função da frequência e como é que são os coeficientes de Fresnel. Eu vou pegar um meio semi-infinito. Esses coeficientes de Fresnel dependem da constante elétrica do meio material, que preenche essa região semi-infinita, cuja superfície livre é essa superfície com simetria plana que eu estava discutindo. Então, vamos lá. Então, para o meio material, eu vou discutir aqui dois exemplos. O ouro, que é um exemplo muito usado para interações entre superfícies, ele não é tão importante para interação entre átomo e superfície. Tem poucos experimentos que fazem interação átomo e superfície com superfície de ouro. Mas aqui está o épsilon, constante elétrica, em função da frequência imaginária para ouro. Repara que os valores aqui são bem grandes, está certo? Esse épsilon aqui, vou discutir isso mais em detalhe, ele não é um épsilon que vem da polarização do meio. Esse épsilon aqui, ele vem sobretudo da corrente ômica, está certo? É um épsilon efetivo, em que eu defino incorporando a corrente dada pela lei de Ohm, uma corrente proporcional ao campo, em que eu posso redefinir um épsilon incorporando esse efeito da corrente aqui. Então, tem esses valores aqui, enquanto que para silício e para sílica, os valores são bem menores, que aqui eu tenho, são dielétricos, né? Na verdade, o silício, ele é um semicondutor, né? Mas aqui não tem, então, efeito de corrente ômica, eu tenho, então, só o efeito da polarização, né? Isso tem essa forma característica aqui, essas funções, Epsilon e X, são sempre reais, isso é muito fácil de mostrar, e elas também são, além de reais, elas são monotônicas, decrescentes, tá bom? E eu tenho esses platôs, né, para dielétricos, né, em que eu tenho essas quedas na região de uma ressonância, de uma ressonância característica aí do material. Aqui no caso da sílica, né, aparecem duas ressonâncias dessas aqui importantes. Aqui eu tenho só uma sendo mais importante, né? Deixa eu mostrar aqui também o caso da polarizabilidade do rubídeo, né? Aqui é um outro tipo de cálculo, né, que leva a essa curva aqui, para a polarizabilidade, é um cálculo de física atômica, né, para o rubídeo, que leva em conta a contribuição dos elétrons, né, tanto o elétron de valência, aquele elétron que fica meio solto, né, num átomo alcalino, que o rubídeo é um átomo alcalino, né, como dos elétrons do core, né, que ficam mais internos. E esse aqui, isso aqui foram cálculos, então, feitos pelo grupo aqui desse professor lá de Harvard, chamado BAT, né, ele tem vários trabalhos, né, que ele explica esse método teórico dele lá, é um cálculo de física atômica, né, que você obter essa polarizabilidade. Deixa eu comentar, voltar aqui, para comentar algumas coisas sobre esses gráficos, né, aqui está a polarizabilidade, né, a polarizabilidade no sistema CGS, ela já tem essa unidade de volume, né, e os valores característicos aqui, né, se eu pegar o tamanho de um átomo característico, né, que é 10 a menos 10 metros, e elevar o cubo, eu tenho 10 a menos, vamos fazer aqui uma continha de cabeça mesmo, né, em centímetro, né, porque aqui eu estou em centímetro cúbico nessa unidade, né, espero que vocês consigam ver, o valor aqui é centímetro cúbico, aqui está aparecendo 5 vezes 10 a menos 3, né, então, o tamanho típico atômico é da ordem de um angstrom, né, que é 10 a menos 8 centímetros, né, então, eu tomo o cubo disso, eu tenho 10 a menos 24, né, que é mais ou menos o que aparece aqui, a ordem de grandeza que aparece aqui no caso de baixas frequências, né, esse platô aqui que descreve o que a gente chama de resposta quase estática, né, então, a polarizabilidade, né, é uma função resposta, né, vamos lembrar aqui como é que ela é definida aqui rapidamente, só para a gente ter uma discussão um pouquinho. A polarizabilidade é definida no regime de frequência, né, pela relação, né, que me dá a resposta do sistema atômico, em termos do seu momento de dipolo elétrico, né, que eu vou chamar de D aqui, ó, D de ômega, né, ela é, no regime, na, para campos não muito intensos, essa resposta, o dipolo que vai ser induzido, né, é proporcional, é uma função linear da perturbação, a perturbação é o campo elétrico que eu aplico, tá certo? Essa relação, então, é típica de teoria de resposta linear, né, eu tenho aqui, então, o campo elétrico na frequência ômega, né, e aqui a minha, o meu dipolo, nessa mesma frequência, que aparece uma função suscetibilidade, o quão grande vai ser a minha resposta para uma dada perturbação, e é justamente a minha polarizabilidade atômica alfa de ômega, né. No sistema CGS, esse alfa de ômega tem dimensão de volume, e ele é, escala com, e é da ordem do volume atômico, né, então, daí, essa ordem de grandeza aqui dá a ordem de 10 a menos 24 para a polarizabilidade estática, depois ela vai caindo com a frequência, né, com a frequência, em função da frequência imaginária, né. Isso, esse valor aqui para baixa frequência tem a ver com o que a gente chama da resposta quase estática, né, se a minha perturbação é muito lenta, né, comparado com a escala característica de resposta do sistema atômico, né, que tem a ver com as frequências de transição do átomo, o meu átomo vai responder instantaneamente, né, ele vai dizer, olha, não, essa perturbação aqui está variando no tempo, muito devagarzinho, então, eu respondo como se ela fosse estática, tá certo? Eu só atualizo o valor, então, é você fazer a chamada aproximação quase estática, né, que é você trocar esse alfa de ômega aqui pelo alfa de zero, né, o alfa, a frequência é nula, tá certo? Que é aquele alfa que a gente calcula para o hidrogênio no curso de mecânica quântica, né, para o átomo de hidrogênio, que é um átomo muito simples, não precisa, né, fazer esses cálculos complicados de física atômica, que o BAB faz, né, para sistemas multi-eletrônicos, né, o átomo de hidrogênio é muito simples, ele é um sistema de dois corpos, né, que você consegue, então, resolver exatamente de forma analítica, né, e você consegue calcular a polarizabilidade, quer dizer, de uma maneira analítica. É claro que essa relação aqui não é uma relação exata, né, não é o dipolo exato quando aplica um campo elétrico qualquer, né, não, é isso aqui é um resultado válido dentro dessa aproximação linear, que lá no curso de mecânica quântica corresponde à teoria de perturbação para o estado atômico, a teoria de perturbação em primeira ordem, justamente, a gente vê como é que a função de onda é modificada pela presença de um campo externo em primeira ordem de teoria de perturbação, né. A modificação da função de onda é da origem a esse dipolo induzido, né, a função de onda fica com bias, né, fica com a tendência, ela é puxada pelo campo elétrico, né, e isso gera um dipolo. Esse dipolo estático para o átomo de hidrogênio a gente calcula nos cursos de mecânica quântica, né, tá certo? Vai escalar com, é um fator numérico, se não me engano, nove quartos vezes o raio de Bohr ao cubo, né. Aqui também ele está escalando com um comprimento da ordem de angstrom ao cubo, né, para o rubídeo, é um pouco maior, né, para o rubídeo, porque o rubídeo é um átomo bem maior do que o átomo de hidrogênio, tá bom. Então, lembrando que o raio de Bohr não é um angstrom, né, é da ordem de meio angstrom, esse meio ao cubo, ele dá um fator, é um oitavo, né, que é quase uma ordem de grandeza mesmo. Então, aqui seria 10 a menos 23 aqui, né, por aqui, né. Então, aqui a gente está num valor bem maior do que teria para o... Na verdade, eu multiplico por nove quartos, então, estaria por aqui, né, mais ou menos. Aqui, o rubídeo é maior, porque é um átomo maior. E aí, voltando aqui, então, isso aqui é essa resposta quase estática, quando eu passo para o regime do tempo, né, o d como função do tempo, d de t, né, eu passo aqui para o tempo, né, vamos botar um tio aqui só para lembrar que eu estou num outro regime, no regime temporal agora. Tem esse número aqui fixo, né, alfa de zero é de t, ou seja, eu tenho uma resposta instantânea, o d de t depende do campo elétrico instantâneo naquele mesmo instante de tempo. Isso é por quê? Porque esse campo é lento, então, eu consigo reagir instantaneamente a esse valor. Então, é típico, né, eu ter esse platô aqui, né, enquanto para todas as frequências aqui, essas frequências são muito menores do que a frequência de... características de resposta do meu sistema atômico, que é a frequência de transição atômica dominante, que está por aqui, né, quando eu tenho essa queda. Então, para essas frequências todas aqui, menores do que essa frequência característica do átomo, que é a frequência de transição, a minha polarizabilidade é aproximadamente constante igual ao valor estático, né, porque a minha resposta é dominada por essa resposta tipo quase estática, né, em que eu simplesmente, o meu dipolo vai variar no tempo, simplesmente atualizando o valor do campo elétrico. Ele acompanha o que o campo elétrico faz, né, instantaneamente, tá certo? Ele é capaz, o átomo é capaz de acompanhar o que o campo faz instantaneamente, porque o campo é lento, né, e o átomo é rápido, ele reage rapidamente, então ele acompanha o que o campo faz. Esse tipo de platô aparece aqui também, ó, para a constante dielétrica do silício e a constante dielétrica da sílica, né, e pela mesma razão também, porque eu tenho, tipo, essa resposta quase estática, mas aí não é para o dipolo de um átomo, mas é para a polarização macroscópica, né, a polarização macroscópica para baixas frequências, né, para uma frequência arbitrária, né, a polarização é a suscetibilidade, né, desde o campo. Mas se esse ômega aqui é baixo, eu posso aproximar isso por, né, pela suscetibilidade estática. Então, vou ter de novo, como nesse argumento aqui, uma resposta quase estática. Então, sempre quando eu aproximo o Q de ômega pelo Q de zero, a suscetibilidade elétrica, eu desprezo a dependência dela com a frequência, se a frequência for baixa, né, que é o que está acontecendo aqui. Aqui eu estou falando do Epsilon, que é o, o, no sistema, que é essencialmente um mais o Q, né, então, no sistema internacional, né, eu tenho que pegar esse Q e dividir por Epsilon zero, né. Então, eu vou ter a dependência com a frequência do Epsilon bem toda daqui, né, tá certo? Dizer que o Epsilon, que é a constante elétrica, é aproximadamente constante, é a mesma coisa que dizer que a suscetibilidade elétrica é aproximadamente constante, né. Então, essa região aqui são esses platôs que eu defino aqui, que definem essa resposta quase estática, né, que aparece sempre que eu tenho um meio material de elétrico, né. Por outro lado, esse platô não aparece aqui, né, aqui eu tenho uma outra coisa, essa quantidade elétrica, ela vai divergir, ou ela vai divergir com um sobre a frequência no modelo Drute, ou com dissipação, né, ou um sobre o ômega 2, no modelo plasma, sem dissipação. Essa coisa aqui vai crescendo, crescendo sem fim, à medida que eu vou diminuindo a frequência. Por que que não aparece nada desse tipo aqui, desses platôs de resposta quase estática aqui, por causa do osso? É porque esse épsilon, como eu já comentei com vocês, ele não é uma constante elétrica propriamente dita, né, é uma constante elétrica efetiva, né, que eu defino incorporando o efeito da corrente ômega. Ao fazer isso, eu não vou fazer a conta em detalhe, mas posso fazer na nossa discussão presencial, eu tenho um épsilon, né, que vai ser um épsilon, esse épsilon aqui seria o épsilon da... devido à polarização, né, que é o único que aparece aqui nesse... mais i sigma, né, sobre y0, que eu tenho que dividir por y0 para ter a dimensão certa, dividido por ômega, aqui aparece o ômega, desculpa, esse ficou meio feinho aqui, essa minha letra grega ômega. Então, aqui, ó, aparece esse 1 sobre ômega aqui quando eu defino essa constante de elétrica efetiva. Esse cara aqui vai ter um platô, mas, na verdade, é esse aqui que está dominando em toda essa região, é só ele, na verdade, que é importante, e ele carrega esse 1 sobre ômega. Repara aqui, vamos ver. Só chamar a atenção para o seguinte, ó, o meu sigma de ômega, ele vai ter um platô também, ele vai ter uma resposta ômega quase estática, mas acontece que a minha definição do épsilon efetivo, quando eu olho lá na expressão das equações de Maxwell e a maneira como eu incorporo a corrente ômega, né, nessa definição aqui dessa constante de elétrica efetiva, aparece esse 1 sobre ômega, agora ele vai, ó. Esse 1 sobre ômega aqui vai fazer o seguinte, olha, para ômega baixo eu vou ter um sigma, que é o sigma quase estático, né, esse sigma aqui, em geral, depende de ômega, mas para baixa frequência eu posso trocar isso aqui pelo sigma de zero, se eu tiver um modelo de Drude, pelo menos, né, aí eu vou ter a condutividade e a frequência nula, né, dos metais dissipativos, né, e aí o meu épsilon vai depender como 1 sobre ômega, é essa dependência 1 sobre ômega que está aparecendo aqui, aqui se não me engano eu estou com o modelo de Drude para interpolar a baixa frequência. Então, não tem platô, eu tenho essa dependência em 1 sobre ômega, no caso aqui do modelo de Drude, né, para qualquer metal, né, descrito pelo modelo de Drude, é esse que vai ser o comportamento a baixa frequência, justamente porque aí o sigma vai corresponder a uma resposta quase estática, se ele não depender da frequência, a dependência com a frequência vai vir só daqui, né, desse denominador, essa região aqui, né. Ok, de posse de tudo isso aí, né, dessas constantes dielétricas, eu posso calcular os coeficientes de reflexão, e aqui está a polarizabilidade, então, tudo que eu preciso para calcular essa expressão numericamente, né, que estava no slide anterior, vou ver aqui se eu... eu volto aqui para essa expressão aqui do slide anterior, tem aqui a minha expressão para os resultados numéricos aqui para polarizabilidade, né, e eu calculo os coeficientes de reflexão, supondo que esse meio é semi-infinito, usando as fórmulas de Fresnel, né, em termos dos épsilons, esses épsilons aí que estão... que estão aqui nesses gráficos, né. Aqui eu já comentei um pouco como... de onde saiu esses resultados numéricos aqui, né, esse é um cálculo de física atômica, esses épsilons aqui, eles vêm de resultados medidos, né, para o épsilom. Ops. deixa eu comentar um pouquinho aqui sobre isso. Tem resultados para o épsilom, parte imaginária do épsilom em frequência real, tá. Daqui eu consigo, com uma relação de dispersão de Kremers-Kronin, obter o épsilom de xi. Tá bom? Então, um cálculo relativamente simples envolve você integrar isso sobre todas as frequências. Então, você tem dados para frequências, um amplo espectro de frequências, mas é claro que não vai ter dado para frequência superbaixa. Aí que vai entrar você usar ou o modelo de Drude ou o modelo de Plasma para interpolar essa função, né, ou você interpola aqui, ou você interpola aqui, né. Em geral, você interpola aqui para saber, então, você não tem dados dados a frequências muito baixas, né. Então, para frequências muito baixas, você vai ter que usar um modelo de Drude ou um modelo de Plasma. Então, aqui foi usado o modelo de Drude. Ok. Então, o resultado que eu vou mostrar aqui, eu vou, em vez de mostrar o resultado para a energia, eu vou mostrar o resultado da força. A força é só a derivada, né, da energia em relação à distância. Para... Aqui eu estou... E eu vou dividir o resultado para a força entre a força de Casimir-Polder dentro do átomo e da superfície. Vou dividir pelo resultado do Casimir-Polder, né, que é esse aqui que depende só da polarizabilidade quase estática, da polarizabilidade desse regime quase estático, né, a polarizabilidade é a frequência nula, que é o regime assintótico, né. A gente já discutiu isso no caso de interação entre duas superfícies, e o mesmo tipo de discussão permite a gente derivar esse regime assintótico a partir dessa fórmula aqui, né. E a ideia é a mesma, né, você... Quando você está a grandes distâncias, né, o catáfro principal vai vir daqui, dessa exponencial, né, e, portanto, tanto a polarizabilidade polarizabilidade que aparece aqui como esse coeficiente de reflexão, eu posso trocar aqui esse XI que aparece aqui, aqui e aqui, né, pelos valores nulos, né, tá certo? Então, isso me dá, então, a expressão final em termos dessa resposta quase estática, né, no regime de alta, de grande distância, quando essa distância é muito grande, o comprimento de onda dos modos do campo relevantes são comprimentos de onda longos, né, que são comprimentos, então, são modos que correspondem a frequências baixas, baixas comparados com a escala, com a frequência de resposta característica do sistema atômico, então, eu posso trocar o alfa pelo alfa de zero e também posso trocar os coeficientes de reflexão pelos coeficientes de reflexão da frequência zero, que se eu estiver usando o modelo de refletor perfeito, que era o que o Casimir e Paul reconsideravam, dá um ou menos um, né, é que dá menos um para esse e mais um para esse aqui. Então, fazendo tudo isso, você calcula aquela integral analisticamente, obtém uma expressão para a energia, que é um sobre z a quarta, que se você derivar dessa expressão aqui para a força, um sobre z a quinta, proporcional à polarizabilidade e à frequência nula, né, aqui não aparece o coeficiente de reflexão da frequência nula, porque eles já foram substituídos pelos valores menos um e mais um na hora de calcular aquela integral. Esse resultado, então, eu uso para normalizar e o que eu estou calculando aqui é a força, no caso real, né, para materiais reais e para um átomo real, um átomo real, ele não vai responder dessa forma quase estática a qualquer distância, né, se tiver a distância mais curta, aí os modos do campo vão ser de frequência mais alta, aí, coitado do átomo, ele já não dá mais conta de responder de forma quase estática, né, de reagir instantaneamente àquelas situações do campo de frequência alta, tá certo? Então, o átomo também deixa de ser ideal nesse sentido de eu não usar mais a polarizabilidade quase estática, né, ou ter que usar a função polarizabilidade completa, né, toda aquela curva que o BAB calcula, né, em vez de olhar só o valor, a frequência nula, né, isso envolve, então, é mais complexo do ponto de vista do problema de física atômica, né, saber a função completa em vez de eu saber só o valor de um único valor, né, que é um único número, né, que é a polarizabilidade de frequência zero, que dá a resposta estática ou quase estática. Então, aqui, eu faço essa razão para ver o quanto eu me afasto desse caso ideal, isso aqui seria o caso ideal, né, resposta quase estática do átomo e do meio material, né, e de um meio material metálico, né, perfeito, né, com reflexão perfeita. Então, tipicamente, então, o que vai acontecer sempre é que a interação vai ser sempre menor do que essa interação descrita por esse caso ideal, do caso Miripolder, né, então, essa razão vai ser sempre menor do que uma. Quando eu discuto, quando eu pego o caso do ouro, que é um bom metal, a grandes distâncias eu vou me aproximar de um, né, esse Z para a grande distância se aproxima de um, essa curva preta aqui, então, é para um átomo de rubídio interagindo com a superfície de ouro, né, semi-infinita de ouro. Então, para a grande distância eu vou me aproximar de um, porque o átomo, aí, ele vai, né, a grande distância, ele vai ver modos do campo só de baixa frequência, então, ele vai ter uma resposta quase estática, e, além disso, o ouro, quando você olha a resposta dele à frequência zero, vai ser a frequência de reflexão do metal perfeito, né, tá certo. Então, eu reproduzo o resultado do Casimir e Polder a grandes distâncias se eu estiver pegando a superfície metálica à temperatura zero. Lembra que a temperatura finita é mais complicada, né, toda essa discussão, mas aqui a gente está discutindo temperatura zero. Então, eu reproduzo o Casimir e Polder, né, se eu estiver pegando o ouro. Agora, se eu estiver pegando um dielétrico, o silício, por exemplo, eu não vou reproduzir o resultado do Casimir e Polder, por quê? Eu vou ter a mesma lei de potência, repare que isso aqui ficou constante, foi um platô, né, o que significa que a minha energia está variando aqui nessa região com um sobre distância quarta e que a força está com um sobre distância quinta, né, que quando eu faço a razão eu tenho alguma coisa que independe da distância. quer dizer que a força aqui, nesse caso, também tem essa lei de potência. Mas eu tenho um prefator menor. Esse prefator menor é fácil de entender porque os coeficientes de reflexão são menores do que 100%, né, o épsilon do silício, né, ele é até grande, tá vendo? Ele é da ordem de 12 abaixo da frequência zero. que é a grande distância eu vou estar sondando essa região aqui, né, esse épsilon igual a 12 até que dá um coeficiente de reflexão razoável, né, grandinho, mas não é 100%, né, não é 100%, então eu não vou saturar lá naquela fórmula do refletor perfeito, né, ele é um bom refletor, mas não é um refletor perfeito, eu tenho um coeficiente de reflexão menor que 100%, então eu vou ter esse fator aqui, isso aqui é da ordem de, aqui é 9, 8, 7, né, então na verdade é cerca de 70%, né, eu tenho 70% desse valor aqui, né, então o que eu obtenho é isso vezes um prefator que é da ordem de 0,7, né, por causa desse coeficiente de reflexão do silício é não ser 100%. Aí quando eu vou diminuindo a distância, a coisa vai se complicando, né, eu vou sair, eu vou mudar, eu vou ter um crossover para um outro tipo de comportamento, a distância curta, ó, tá vendo, que aqui é linear, né, nesse gráfico log-log, aqui o meu, esse, essa, esse coeficiente angular aqui é 1, tá, se eu for analisar corretamente, né, isso quer dizer o seguinte, olha, é que o meu f de 0, ele está dependendo com a distância com 1 sobre z a quarta, né, porque aí quando eu faço a razão, esse dividido por 1 sobre z a quinta sobra um z, né, então eu fico com a dependência para a fração linear em z, é o que está aparecendo aqui nos dois casos, né, tanto para o ouro como para a silício. Essa dependência linear em z quer dizer que o, a minha energia, né, ela, em vez de ser 1 sobre z a quarta, ela está sendo 1 sobre z a 3, é o regime não retardado, então tudo isso aqui é o regime não retardado, toda essa região que aparece aqui como a dependência linear no gráfico, é o regime não retardado, né, em que a minha lei de potência para a força, a força, o F0, ele vai com 1 sobre z a quarta, porque a energia vai com 1 sobre z ao quarta, no regime não retardado. Então, isso acontece tipicamente, né, para distâncias menores ou da ordem, ou na verdade tem que ser menor, né, do que o comprimento de onda de transição característicos, tá certo? Então, é mais ou menos, deve estar por aqui, nesse caso aqui, né, tá certo? Então, aqui, ó, é 1 micron, né, então é uma fração de micron, né, característicamente, aí parece ser para o átomo de rubídeo, né, transição importante. Ok. Vamos agora, então isso aqui, eu encerro essa discussão sobre a interação átomo-superfície plano e a gente chegou nessa expressão, né, que era uma expressão muito conhecida, né, como eu comentei para vocês, a partir dessa ideia do método de espalhamento. Mas o método de espalhamento, ele é útil mesmo, quando você quer, ele é vantajoso mesmo, né, quando você quer discutir, além da geometria plana, que é uma geometria muito simples, né. então ele é interessante, por exemplo, nesse contexto aqui, se eu quiser discutir interação entre um átomo e uma esfera, por exemplo, ou entre um átomo e uma superfície não plana. É isso que eu quero discutir, então, aqui, a partir do próximo slide, né. Bom, esqueci que eu tinha essa fórmula aqui, desculpa. Ok. Então, agora vamos passar a discutir essa expressão aqui que a gente tem, né. Lembra que aqui eu expandi o log, né, porque o átomo, sempre que eu estou falando do átomo, né, eu tenho que expandir o log e pegar só o termo de primeira ordem. Só que agora esse meu RS aqui, ele não vai ser o operador de reflexão por uma superfície plana, ele vai ser o operador de reflexão por uma superfície não plana, tá bom? Então, essa superfície não plana, eu vou considerar dois tipos de, vou apresentar aqui, discutir com vocês, dois resultados, duas situações distintas, né. Uma em que eu tenho um perfil da superfície que é definido aqui por essa função H de X e Y, né. Esse H de X e Y me dá a posição da superfície em relação a um certo plano de referência, tá. Então, aqui eu estou com a superfície aqui nessa, aqui, por exemplo, para esse valor de X e Y aqui, a minha superfície está nessa posição, né, eu venho para outro valor de X e Y, a superfície vai estar em outro valor. Então, a superfície é definida por essa função H de X e Y, que é uma função que associa um número, né, um número real para cada valor de X e Y, é uma função de R2 em R, né, e que define, então, quem é essa superfície. Eu sou capaz de obter resultados para uma H de X e Y com uma forma, com a superfície com uma forma geral, né, se esse H for pequeno. Pequeno comparado com quem? Pequeno comparado com a distância de separação entre o átomo e a superfície. Isso eu faço um método perturbativo, né, que vocês vão discutir na lista. Isso quer dizer o seguinte, que eu perturbo a geometria plana, né, a minha geometria não plana é uma pequena perturbação da geometria plana. Essa ideia da perturbação é muito geral, não é só aquilo que a gente aprende no curso de mecânica quântica, no período de perturbação estacionária e tal, é muito mais geral do que isso. Eu posso perturbar uma geometria e ver qual é esse efeito dessa perturbação, dessa pequena modificação sobre o que eu quiser. Por exemplo, sobre o operador que descreve a reflexão por essa superfície, né. Como é que ele vai ser modificado se eu perturbar a minha geometria plana. Então, eu posso fazer esses cálculos para um perfil razoavelmente bem geral, desde que essa perturbação seja pequena. A perturbação pequena aqui, no contexto de usar, de calcular a interação de Casimir-Polder, a interação átomo-superfície, a partir dessa forma de separamento, uma perturbação pequena significa dizer que esse H é pequeno comparado com essa distância entre o átomo e o meu plano de referência. Esse operador, dá para calcular, isso já tinha resultados aí, de forma perturbativa, até segunda ordem, até termos de segunda ordem H. Os termos de segunda ordem são importantes se eu quero discutir os efeitos de rugosidade. Imagina que eu tenho uma superfície que a princípio seria plana, mas tem uma rugosidade estocástica nela. Se eu quero discutir a correção da rugosidade e a interação átomo-superfície, eu teria que fazer um cálculo até a segunda ordem. Aliás, isso é um cálculo que eu nunca fiz. Se alguém estiver interessado, pode ser um artigo, um daqueles artigos que a gente está discutindo no curso e teria um certo interesse. Seria um artigo publicável, com certeza, você calcular a correção de rugosidade e a interação átomo-superfície. Aí eu tenho que fazer essa conta que ir até a segunda ordem. Isso eu posso explicar depois por que eu tenho que ir até a segunda ordem nessa casa. Eu não posso ir até a primeira ordem. Se eu tenho uma rugosidade estocástica, o efeito de primeira ordem é zero. Isso dá para mostrar por quê. Mas eu posso também, se eu quiser calcular isso até a primeira ordem, tem um contexto físico em que isso é útil. É o caso em que eu tenho uma superfície com uma corrogação prescrita, em vez de ser uma corrogação estocástica. Eu tenho um grating, uma grade de difração de reflexão. Esse grating tem um H de X e Y, que em geral é periódico, e que dá um efeito. Aqui, o efeito da perturbação apareceria aqui já em primeira ordem, em H. Isso eu vou discutir daqui a pouquinho. Mas se eu estou discutindo uma superfície periódica, tem métodos exatos que podem ser usados também, explorando a periodicidade. Eu vou apresentar também resultados exatos, em que você não supõe mais que o H é pequeno, vale para o H é grande. E aí você explora essa periodicidade usando aqueles métodos à matéria condensada, usando o teorema de Bloch. Em vez de usar isso para a função de onda do elétron, você usa para o campo eletromagnético, para descrever esses modos que aparecem aí para uma superfície periódica. Isso é particularmente só fácil, esses métodos exatos, quando a superfície é retangular, que é o que eu vou discutir. Vamos discutir esses dois problemas aí. E tem um terceiro problema, então, que eu não vou discutir, que é um problema que nunca foi feito, poderia ser feito, poderia ser interessante, que é o caso de você ter uma superfície plana, mas rugosa, uma rugosidade estocástica, e você quer discutir qual é a correção que a rugosidade introduz na interação átomo-superfície. Aí eu teria que fazer um cálculo até a segunda ordem. Esse operador aqui, ele é conhecido até a segunda ordem, então, na verdade, não é tão difícil, não seria tão difícil de implementar isso, não. Bom, vamos lá. Ok. Então, a gente está aqui, aqui com esse slide, discutindo um pouquinho como é que é esse operador que descreve a reflexão por uma superfície não plana. Então, como é que é o aspecto geral desse operador? O que significa a superfície não ser plana? Significa que eu não tenho mais aquela simetria de translação espacial. Significa, portanto, que o gerador da translação espacial, que é o momento, não é mais conservado. Ou seja, eu venho com uma onda aqui com um certo K', uma projeção aqui do momento linear no plano K', e vou sair com um valor diferente, um K diferente de K'. Ou seja, o meu operador não é mais diagonal em K. Essa minha superfície não plana, como ela não tem mais essa simetria de translação espacial, ela é capaz de mudar o valor do momento, a projeção do momento no plano XY. Eu entro com um momento K' e saio com um momento K diferente. Essa equação aqui é o que descreve isso. A componente de Fourier com valor K na saída aqui, nesse canal de saída, vai depender de vários K' diferentes na entrada. Porque para cada K' diferente aqui, eu tenho um canal que me leva a esse K final. Isso é descrito por esse elemento de matriz aqui, que é o que define esse operador RS, nessa base de ondas planas. Então, a componente de Fourier K é dada como essa integral sobre todos os possíveis K' na entrada. E aqui aparece o elemento de matriz de transição entre o K' e o K. Então, isso aqui é geral, mas se eu quero fazer a teoria de perturbação, eu vou expandir esse cara em potências do H. Lembra que o H me diz o quanto eu estou desviando da geometria plana, que é esse plano tracejado aqui. Então, nessa abordagem perturbativa, que eu estou discutindo aqui nesse slide, eu expando esse operador até segunda ordem em H. Até termos de segunda ordem em H. O termo de ordem zero é o caso em que eu tenho um plano aqui nessa superfície tracejada. está certo? E é esse cara aqui, aí eu, em ordem zero, eu tenho a simetria de translação especial, portanto, eu tenho a conservação do K. Tem essa delta aqui. E aqui aparece o coeficiente de reflexão, que se for um meio sem infinito, é o coeficiente de Fresnel. Não só conserva o K, mas conserva a polarização se eu usar aquela base de Fresnel. Te, Te, M é uma base escolhida de tal forma que a minha polarização é conservada também. Se eu entro o Te, eu saio o Te, se eu entro o T, M eu saio o T, M. Em primeira ordem, então, o que vai aparecer? Olha, vai aparecer aqui esse H maiúsculo é a transformada de Fourier do H minúsculo. Está bom? Transformada de Fourier. Então, esse cara aqui é uma função de Kx e Ky. Está bom? Esse H aqui é a transformada de Fourier desse Hzinho. Então, por exemplo, se esse Hzinho é uma função senoidal, é uma corrogação senoidal, que é um caso importante, esse cara vai ter só duas componentes de Fourier, de sinais opostos. Está certo? Então, esse aqui vai ter só duas deltas nesse caso. E olha o que acontece aqui. Claramente, o que a gente está vendo é o que acontece em primeira ordem, em primeira ordem de H. o que acontece é o seguinte, essa mudança do valor de K, eu passo de um K' para um K diferente de K', dependendo da componente de Fourier espacial do meu perfil. Está certo? Se o meu perfil espacial é uma senoide com um certo período espacial, vamos chamar de D, o único K que vai aparecer aqui vai ser... Vamos escrever aqui. Digamos que eu tenha um perfil senoidal. Digamos que aqui seja um perfil senoidal. E aqui eu tenho um período D. Vou continuar a nossa anotação. Aí, esse cara aqui vai ter uma delta, o H de K maiúsculo, vamos chamar de K maiúsculo porque é um argumento. vai ter uma delta de K menos 2π sobre D e uma delta de K mais 2π sobre D. Está bom? Eu tenho só essas duas componentes de Fourier e 2π sobre D. Então, eu tenho um único K que é definido aqui pelo período dessa grade. Isso significa que se eu tenho um único K, eu só tenho uma chance aqui de mudar de K para K'. Esse K eu só vou ter o meu K final só vai poder ser igual ao K' mais 2π sobre D. Aqui eu estou ignorando o caráter vetorial que eu tenho no plano XY. Isso aqui, se isso aqui for ao longo do eixo X, eu tenho simetria de translação espacial ao longo do eixo Y, eu vou ter isso vezes um delta de KY. Então, aqui, na verdade, é KX. O KX é que pode ser diferente de zero, mas o KY só vai ter componente de Fourier zero. O que significa aqui, nessa expressão, se eu olhar para cá, que o meu KY ainda é conservado nesse caso. É claro, porque eu ainda botei uma direção ao longo de Y, botei uma direção de simetria de translação. Eu não tenho mais simetria de translação em qualquer direção no plano XY, mas ainda tenho simetria de translação ao longo do eixo Y. Se a minha corrogação, se isso aqui é um telhado, que só depende de X. Então, nada muda quando eu vario aqui ao longo do eixo Y, que é o eixo perpendicular ao plano desse desenho. O que significa que esse cara aqui, o KY, tem que ser zero aqui, ou seja, esse cara aqui só é não nulo, com KY igual a KY, ou seja, o KY é conservado, está certo? Esse cara só é não nulo com KY igual a KY, KY final igual a KY inicial. Já para o KX eu posso mudar e essa mudança é dada por valores de 2P sobre D. Se vocês forem lembrar, puxar lá na memória de vocês, é o que a gente aprende para gratings, para a rede de difração. É a primeira ordem de difração que está aparecendo aqui. essa modulação do KX é a primeira ordem de difração. Aqui, para mim, não aparecem as ordens de difração superiores porque elas vão justamente envolver potências de ordem mais alta em H. E aqui eu estou na ordem linear, então só aparece a primeira ordem de difração em torno da reflexão especular. Então, moral da história, a mudança, o ΔK vai ser, isso aqui é o ΔK, claramente, K menos K', é a variação do K. Esse ΔK é o argumento da transformada de Fourier do meu perfil, da minha superfície. está certo? Então, o quanto eu vou mudar os Ks, o quanto esse meu K vai ser diferente de K', vai depender das componentes de Fourier que estão embutidas aqui dentro. Que componentes de Fourier espaciais eu tenho aqui? Elas é que vão gerar essas mudanças de K' para K. Se esse meu H for constante, o meu K só pode ser, a única componente de Fourier que esse cara vai ser, vai ser K igual a zero, então K vai ter igual a K'. É um caso particular trivial aqui dessa expressão. E aqui aparecem esses coeficientes que não dependem de H, porque eu estou em primeira ordem de teoria de perturbação. Então, esses coeficientes aqui são universais no sentido de não depender de qual é o perfil que eu estou olhando. E eles vão depender dos E, das constantes elétricas, da constante elétrica do meu meio material. Isso aqui que vocês vão calcular no problema da lista. Em segunda ordem, eu não estou escrevendo aqui, é uma expressão um pouco mais complicada, mas conhecida. Então, de posse desse resultado aqui, para o operador de reflexão na primeira ordem, a gente pode calcular, agora, vamos apagar isso aqui tudo, a gente pode calcular a correção da energia de interação átomo-superfície em primeira ordem de teoria de perturbação, que vai ser proporcional a esse H de K, porque vamos voltar lá atrás um pouquinho para a gente lembrar. Estou usando essa expressão aqui. Esse camarada aqui é que vai ter um termo de ordem zero, que vai dar a energia de interação que eu chamo de U0, esse meu U aqui vai ser esse cara aqui, então, ele vai ter um RS0, mais um termo de primeira ordem. Aqui é o caso plano. Esse caso plano vai dar origem, então, à energia que eu vou passar a chamar de U0, que é aquela que a gente estava discutindo antes, a energia de interação entre um átomo e um plano. E esse aqui vai ter uma correção de primeira ordem, vou chamar de U1, que é proporcional ao H. Na verdade, esse cara aqui, esse RS1, é proporcional ao H de K. Então, esse U1 vai ser proporcional também ao H de K, a componente de Fourier K do meu perfil, da minha superfície, desse H de XY. Eu tomo a transformada de Fourier espacial dele, define esse H de K como transformada de Fourier desse H de X e Y. Então, o que eu obtenho? Quando eu substituo aqui isso, isso aqui vocês vão fazer na lista, eu obtenho esse tipo de expressão proporcional ao H de K. Aqui, repara, isso é outra coisa muito importante, esse cara passa a depender da posição lateral do átomo, não tem mais simetria de translação. E esse K aqui, lembra, ele é o ΔK, na verdade, é a variação do momento na reflexão não especular. É o K final menos o K inicial. Esse K final menos o K inicial é o que aparecia aqui no operador de reflexão atômica. Vamos voltar lá atrás para lembrar. Deixa eu ver que eu tenho ele aqui. Acho que vale a pena só para a gente... isso aqui, está vendo? É o ΔK, é o K final menos o K inicial que está aparecendo aqui também. Isso aqui está introduzindo a dependência na posição lateral do átomo. Então, esse meu potencial em primeira ordem passa a depender de onde o átomo está lateralmente. É claro, porque o meu perfil não tem mais simetria de translação se o meu átomo está aqui ou está aqui ou se ele vem passeando aqui com um Z fixo mais um R variando. o meu potencial vai variar porque ele está face a um perfil que depende de X e Y. Então, o potencial vai depender de X e Y. Vai depender da posição X, A, Y, A do A. Até se eu pensar de uma maneira muito trivial, muito rústica, isso aconteceria. por exemplo, se eu pensar em termos da distância local, a aproximação de força de proximidade, também tem uma dependência na posição lateral. Nesse caso, eu só reproduzo o perfil. aqui eu posso definir uma distância ao local. Depende da posição. Só que essa distância ao local, aqui é um valor. Já aqui é outro. Se o átomo estiver aqui, é outro ainda. Uma distância maior aqui, porque aqui eu tenho um buraquinho aqui na superfície. onde a distância é maior, o potencial é mais fraco. Isso introduz uma, mesmo nessa, pensando dessa maneira bem rudimentar, a aproximação de força de proximidade, eu tenho uma dependência que aparece, uma dependência com a posição RA que vai aparecer daí. Essa dependência está aqui. Esse K aqui é a variação do vetor de onda na reflexão especular. Ele é que faz aparecer a dependência na posição lateral. Se eu estiver no limite especular, que é o da superfície plana, se esse H de K tiver só K igual a zero, aí eu sumo com a dependência na posição lateral. É o caso trivial, por exemplo, em que esse meu H de XY é constante, que eu estou só deslocando o meu plano de referência. Aí eu vou mudar o meu potencial de uma maneira muito trivial. Ele vai continuar sendo a mesma coisa, eu só faço um deslocamento, troco o meu Z por um Z menos esse valor de quanto eu desloquei o meu plano. Isso está embutido aqui nessa minha fórmula. É um caso particular muito trivial dessa minha fórmula. Essa fórmula fica interessante se esse H de K tem componentes de Fourier não nulos. E isso vai introduzir a dependência com a posição RA do átomo. Esse átomo tem uma coordenada Z, A e tem uma coordenada X, A X, A e deixa eu anotar aqui e tem uma coordenada X, A e Y, A que é o que eu estou chamando de RA petor. lembrando que isso aqui é o plano XY digamos aqui está o eixo X e o eixo Y está para dentro do desenho. Ok, então a gente tem expressões aqui para essa função que vai depender de várias coisas mas tem uma expressão analítica para ela. Vou mostrar alguns resultados numéricos aqui agora para a gente fazer uma discussão interessante aqui para esse resultado em primeira ordem de H. Então isso aqui é útil para discutir um grating mas um grating nesse regime perturbativo. Como é que é a interação entre o átomo e uma superfície periódica? Vamos discutir isso aqui. Mas deixa eu só comentar uma coisa o fato desse G depender do K isso vai fazer o seguinte eu estava comentando com vocês que a dependência em RA vem daqui e esse K aqui é o K que aparece aqui no argumento do H então tem que ser uma componente de Fourier que esteja aqui dentro do meu perfil está certo? Ok. Se esse G não dependesse de K eu ia tirar aqui para fora e esse repara o que acontece se esse G vale a pena a gente discutir isso um pouquinho para a gente entender o limite importante que vai acontecer. Digamos que esse G não dependa de K essa função complicada aqui que eu obtenho por esse método se ele sair para fora dessa integral olha o que que fica dentro aqui o que é isso que está aqui dentro isso que está aqui dentro é a expressão da transformada de Fourier inversa então isso aqui é o H isso aqui vai ser esse meu G constante vezes a transformada de Fourier inversa então eu volto aqui para o H de RA nesse limite em que o G não depende de K em que todas as componentes de Fourier do meu perfil da superfície são traduzidos diretamente para o potencial sem nenhum bias sem colocar nenhum peso dependente de K que é o que isso aqui faz quando isso quando todas as componentes de Fourier da superfície são tratadas em pé de igualdade o que eu vou fazer aqui no final é simplesmente ter a transformada de Fourier inversa que me dá dizendo que o U na posição RA depende de quem é o H na posição na própria posição RA aí eu digo que eu tenho que é local espacialmente e que resultado vai ser esse vocês podem adivinhar vai ser aquele resultado que é simplesmente pegar se o átomo está aqui é simplesmente pegar aqui a distância local onde é que está o meu perfil nessa posição em que o átomo está então dá até para adivinhar quem vai ser esse G nesse caso e tem um limite em que eu posso fazer isso tem um limite em que eu posso fazer isso é o limite de proximidade o limite da aproximação de força de proximidade quando esse Z for muito pequeno o meu átomo está muito pertinho aqui comparado com a escala de variação do meu perfil pode até ser no regime de Casimir Pouder assintótico ele pode até ser grande comparado com o comprimento de onda da transição mas se ele for pequeno comparado com essa escala de variação ele vai ver só localmente aqui a minha superfície então ele vai nesse caso esse meu U vai ser só a correção do U0 devido ao fato de que a minha superfície em vez de estar aqui como eu estava na minha superfície de referência ela veio para cá tá bom então nesse caso eu relaciono diretamente com o meu U0 e vai depender só e é local nesse caso em que eu estou aqui muito pertinho e vai depender só do valor desse valor aqui isso aqui é o H de RA esse ponto aqui é o ponto RA é o ponto diretamente aqui é o ponto da superfície diretamente abaixo da posição do átomo só vai depender nesse limite em que o átomo está muito pertinho saber como é que está a superfície naquele ponto diretamente abaixo se ela estiver muito pertinho é o caso quando esse Z é muito pequenininho essa dependência em K aqui vai ser desprezível né eu tiro para fora da integral dá para ver daqui tá certo onde é que aparece a dependência em K do meu G ela vem desse A aqui vem desse A e esse A e ela aparece por causa desse fator exponencial esse fator exponencial vem daquela ida e volta livre na fórmula de espalhamento se o meu K é muito pequeno se o meu Z perdão se o meu Z é muito pequeno esse cara aqui vai ficar próximo de 1 né então vai sumir toda a dependência é bom aí eu tenho que olhar para isso aqui também né tá certo mas enfim não é tão óbvio de olhar isso aqui mas tem esse limite sim que acontece que esse cara fica independente de K pra Z muito pequeno e isso dá o resultado análogo ao resultado da aproximação de força de proximidade só que aqui é local é o único ponto não tem que integrar como lá no método da força de proximidade então vamos continuar aqui por outro lado quando eu tenho essa dependência em K isso aqui passa a ser não local né o meu U de RA não vai depender só mais do H de RA porque tem essa função de K aqui então eu vou ter uma convolução né a convolução realmente traz essa ideia da não localidade o potencial nesse ponto aqui onde o ponto não depende só do H nessa posição depende do H em outras posições também tá certo é o que a gente chama de efeito da não localidade ela vem da dependência em K do meu Gzinho o fato do meu Gzinho depender do K ok vamos apresentar um exemplo aqui de um rating né de uma grade uma rede de fração de reflexão que tem essa forma aqui de barra de chocolate né não sei por que que na época a gente pegou esse exemplo talvez porque dá um desenho bonitinho né e a gente todo mundo gosta de chocolate e fica então bem animado né então isso aqui tem uma componentes de Fourier bem conhecidas né que se você substitui lá na fórmula anterior né pro H de K a gente isso aqui vai dar uma série de Fourier então você vai ter essa série que aparece aqui né essa soma em N e tem esse termo zero aqui né esse termo zero é só componente de Fourier nula né que só é tem um efeito relativamente simples mas tem as outras componentes de Fourier não nulas isso aqui como é periódico eu tenho uma série de Fourier na verdade né são as minhas componentes de Fourier não nulas são múltiplas inteiras de 2π sobre λc né onde λc é o período espacial isso aqui tá ao longo do eixo x eu tô supondo que ao longo do eixo y que é essa outra direção aqui é esse cara ao contrário de uma barra de chocolate né que depende de x e y aqui não é bem uma barra de chocolate né ele parece uma barra de chocolate só se eu olhar aqui ao longo de x mas ao longo de y ele é infinitamente extenso né então o meu potencial só depende de x não depende de y não tem simetria de translação ao longo do eixo y que é esse eixo que é indicado aqui ao contrário do que o meu desenho sugere né imagina que isso aqui é infinitamente extenso ao longo de y então não depende de y não depende de x e aí eu tenho essas componentes de Fourier ao longo de x são múltiplas inteiros desse kc esse kc é 2π sobre lambda c né esse n aqui é um inteiro então eu apareço e aqui são as componentes dessa série de Fourier tá desse perfil específico dessa forma com esses com essa parte linear aqui né que parece uma barra de chocolate então aparece aqui essa expressão que eu posso calcular numericamente depois então o que acontece se eu tiver uma distância muito pequena lembrando que esse kc né ele é vamos escrever aqui ele é kc é 2π sobre o período né desse grating né o período é isso aqui né a distância entre esses dois mínimos aqui né então esse kc que aparece aqui na fórmula né então todas as componentes de Fourier são múltiplas inteiras desse kc e aqui nessa primeira parte eu tô supondo que eu tô bem pertinho esse z é muito menor do que lâmida c repare ó o 2π z a tô dizendo que ele é ponto 3 vezes lâmida c né é isso que essa equação aqui tá me dizendo ou seja o z é ponto 3 sobre 6 né vezes lâmida c eu tô bem pertinho da superfície o que acontece nesse caso o que acontece nesse caso é que o potencial que eu vou obter é essa curva azul aqui ó ele reproduz exatamente a forma do potencial é aquele limite que a gente tava discutindo o limite local né ele reproduz exatamente a forma do meu perfil o verde aqui é sempre o perfil da superfície tá e a curva de cima é a forma do potencial ele reproduz quase exatamente tem pouca diferença né entre o perfil do potencial o perfil da ou seja o potencial depende essencialmente do valor do perfil naquela posição local o que acontece quando eu vou me afastando quando o z é cerca de 30 é 30 vezes maior né do que esse valor aqui né então eu aumentei bastante a distância bom é claro que uma coisa que vai acontecer é que o efeito da corrogação vai diminuir tudo diminui né o potencial da superfície diminui também né mas uma coisa importante é o seguinte que o meu potencial ele deixa de reproduzir a forma da curva porque o que que tá acontecendo aqui nesse caso o que tá acontecendo é que eu tô cortando as componentes de Fourier com n's muito grandes e eu só tô e só a primeira que é o n igual a 1 que tá contribuindo mais esse g ele vai cair exponencialmente com kc com nkc então quanto maior o n menor vai ficar esse g então eu tô filtrando as componentes de Fourier de ordem mais altas os n's grandes e tô pegando só o primeiro o n menor de todos que é o n igual a 1 tá bom só com o n igual a 1 eu tenho uma senoide tá certo o meu potencial só tem uma componente de Fourier além da componente zero né ele passa a ser uma senoide uma função senoidal é verdade com um período igual o período do meu perfil mas ele não tem mais a mesma forma ele tem uma forma senoidal uma função senoidal então porque eu elimino né as componentes de Fourier com k grande né n igual a 2 3 quanto maior o n menor vai ficar esse gzinho aqui isso tem a ver né justamente com aquele com aquela exponencial que vem daquela propagação entre os dois né entre o átomo e a superfície que aparece aqui né esses fatorezinhos aqui essa exponencial que aparece aqui bom vamos agora discutir antes de acabar já tá bem extensa a aula talvez seja melhor deixar isso pra próxima aula então já tá muito longo aqui na próxima aula então eu vou discutir o caso em que a gente obtém resultados exatos né não vou discutir muito o método né mas posso dar referência essa referência aqui a Ana Maria era uma pós-doc minha né que ficou um ano aqui com a gente e e ela obteve esses resultados aqui que eu vou discutir então na próxima vez na semana que vem tá bom então vou ficar por aqui boa noite pra todos e nos vemos então a terça-feira tchau tchau então tchau tchau